Vamos começar falando do Cine Roxy em Santos. Boa tarde, Mohamed. O Cine Roxy está ameaçado de fechar. É um patrimônio da cidade, é um dos últimos cinemas de porta para rua no Brasil. Nessa pandemia, ele está com o aluguel atrasado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cremonete. Todos os telespectadores, eu queria fazer uma observação aqui, porque, na verdade, eu queria fazer um apelo. O Roxy faz parte da história da cidade, não é só da história das pessoas da cidade. E é lógico que ele está sofrendo o que todo mundo está sofrendo. E é incrível como um proprietário tem a coragem de entrar com despejo para despejar a história da cidade. Eu não sei se é o condomínio que é dono do imóvel ou quem é o dono do imóvel, mas é uma insensibilidade que, na verdade, está afligindo um monte de gente pela cidade inteira. Mas eu queria aqui fazer um apelo. Eu estou me dirigindo ao Toninho da Terracom, aos herdeiros do Grupo Mendes, ao Teixeira da Macuco. Vocês dão tanto dinheiro para político corrupto, safado e vagabundo. Deixem um legado. Legado de verdade não é obra para fazer troca de área na ponta da praia. Legado não é lixão. Legado é vocês investirem uma parte pequena do que a cidade paga e do que a cidade lhe dá em prol dela mesma. Terracom Roxy, Roxy Mendes, Roxy Macuco, seja lá o que for, cada um dá um nome para uma sala. Transforma uma delas em teatro. É uma adaptação que não sai muito cara. O dinheiro, que é um pouquinho do que vocês dão para político safado, fazem isso há anos. Por que não colocam lá? Ficar esperando o Lei Rouanet, subsídio cultural? Não, façam como se fazia antigamente, quando o empresário, como é o Credicard Hall, como é tantos teatros no Rio e em São Paulo. Vamos fazer um pouquinho pela cidade. Isso é fazer pela cidade. Não é para pagar a compensação diária. Não é para poder pegar contrato superfaturado. Não. É para chegar lá e colocar o nome na história da cidade. Eu sei que vocês podem fazer e querem fazer. Ninguém se torna um empresário bem-sucedido sem ter amor pela terra que o fez. Então, estou fazendo um apelo para vocês. Não deixem o Roque se fechar. Não deixem o Roque se fechar. Não esperem a prefeitura. O Rogério está com um problema do lockdown na cabeça. Ele não vai se preocupar agora com isso. O secretário de Finanças está tentando fazer a cidade pagar as contas. A gente não precisa ficar esperando incentivo cultural. Eu estou apelando para os empresários da cidade. E eles podem até se juntar e cada um dar nome para uma sala. Se não é para dar o nome para o local todo. Mas não deixar o Roque se fechar. Porque é fechar um pouco da história cultural da cidade. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu tenho certeza que o Toninho teria um prazer enorme em transformar o Roque se em cine e teatro. Duas salas desse tipo. Devolvendo cultura para a cidade. É a história da cidade. É o último cinema que restou. Então, eu estou fazendo um apelo para os empresários da cidade. Não esperem compensação cultural. A prefeitura fazer alguma coisa. Tem todo um movimento de gente que tem a história ligada ao Roque. Na verdade, eu tenho certeza que vocês têm a história ligada ao Roque. Eu tenho certeza que vocês já foram ao Roque. Eu nominei esses empresários porque eles são os maiores empresários da cidade. Eles têm bala na agulha para fazer isso. É um momento ruim para todo mundo. Não tem dúvida nenhuma. Mas vocês podem salvar o Roque. Se não sozinhos, em grupo. Estou pedindo. Estou aqui fazendo um apelo para a gente não deixar fechar. Eu sei que está acontecendo um monte de gente. Tem um monte de gente sendo despejada da sua casa. Gente sendo despejada do seu imóvel comercial. Eu sei que isso aflige todo mundo. Mas a gente pode fazer alguma coisa. E é para isso que a gente tem que ter um mínimo de preocupação com o todo. A gente nunca vai conseguir fazer com povos mais adiantados que o nosso. Que tem um senso de comunidade tão grande. Que esse lockdown não precisaria acontecer. A gente ainda está aprendendo. Mas, por favor, pensem nisso. Pensem na possibilidade de um telefonema. Para tentar salvar. Não é um cine. Não é um cinema de rua. É salvar uma parte da história dessa cidade. Não é um cinema de rua. Não é um cinema de rua. Obrigado.